De volta De volta com o Freud Explica Conversando com o Mauro Gertner Sobre homofobia Mauro, a gente parou no primeiro bloco Falando dessa questão Dessa repulsa com o travesti E a diferença Que você ia começar a falar Como é que é a visão Do travesti e do transexual Então o que a gente vê é o seguinte Muita gente, eu não sei se eu posso usar termos chulos Mas é o que nós no consultório usamos Eu vou tentar não usar Desculpe Na verdade, muita gente fala assim Ah, travesti Claro, travesti é aquele que dá na esquina Qual vai ser o seu choque Quando você está no teu consultório Entra a porta dentro, um casado, dois casados Três casados, quatro casados Cinco casados, dez casados E te fala o seguinte, eu procuro travesti Você fala, ah tá E o que você espera? Não, eu não como ele Daí você fala, opa Gente assim, realmente o número é imenso Ou seja, eles se sentem Homens héteros casados Os homens héteros casados vão ter a sua experiência Que não é nem experiência, na verdade É a sua relação homossexual E de forma 99% passiva É com os travestis E por que travesti? Porque travesti é uma figura estranha pra eles É uma figura que tem pênis Que é o que ele busca Mas ao mesmo tempo Ele tem Como é que fala? Ele também tem seios Ele lembra uma mulher Ele é uma mulher Sim, sim Então ao mesmo tempo que ele é uma mulher Ou seja, ele engana Ele faz aquele mecanismo de defesa Diz, eu estou me relacionando com uma mulher Mas ele está na verdade com um homem Que não é homem e não é mulher Então pra ele, essa confusão Ela vem de encontro A encobrir A poder colocar pra ele De que ele pode fazer o sexo Ou seja, eu permito Papai permite Mamãe permite Porque não é um homem Porque é uma mulher Ok E o transexual? Você disse aí Tem uma diferença O transexual é diferente Porque o transexual É uma mulher de verdade Ou um homem de verdade Aliás, a gente vai trazer essa pauta aqui Eu vou trazer inclusive Alguns transexuais E a história de como Chegaram até a fazer a operação E toda a batalha antes A luta E a coisa terrível, né Mauro Da identidade De você nascer num corpo Por exemplo, masculino E se sentir mulher Pois é Essa é uma grande diferença A dor pra eles Muito grande É muito difícil, né? Eu acho que é muito difícil mesmo Essa luta deles, né? E eles quando vêm pro consultório Você sabe como é que é Porque realmente você tá vendo O desespero Ah, sim E a inadequação completa Daquilo que ele veio fazendo na vida Com aquilo que ele é Exatamente Gente, assim Realmente Quer dizer O menininho Não se sente menino Ele realmente se sente menina Então é como se ele estivesse Num corpo errado Tá? Isso realmente é real Não é besteira Não é fantasia Acontece e é uma E é muito difícil, né? E daí vem uma ignorância completa Por aí afora Que vai falar Ah, bate nele que resolve E daí nós entramos em agressão Exatamente Imagina, né? Imagina Que vai acabar causando Traumas terríveis E outras consequências maiores Olha aqui A Mônica Como o doutor Maura A doutora Tati Encaro a postura do Papa Sobre homofobia Ela pode ajudar mais pessoas A sair do armário Ou vai gerar revolta Contra a igreja Eu, Mônica Na minha opinião Eu acho a postura fantástica E eu também acho Eu acho que a primeira É uma primeira abertura De que a igreja Tá dando um sinal Um sinal de De uma bandeira Da paz E dizendo Meus queridos Sejam vocês quem forem Vinde a nós Exatamente É exatamente Que é a mensagem de Cristo Vamos amar Seja quem for E a partir daí Eu acho que a igreja Vai conseguir Só É realmente O retorno Vamos dizer assim Das ovelhas perdidas Que as ovelhas que se perderam Elas não se perderam Por falta de fé E é isso que o Papa Tá dizendo Elas se perderam Por causa da Vamos dizer assim Devido ao preconceito Das pessoas E não o preconceito De Cristo Porque Cristo não tem preconceito Exatamente E a partir daí A gente vê isso Exatamente A Sandra Ela pergunta pra você Mauro O que você acha da lei PLC 22 Obrigada Sandra Que a lei Que está sendo Gerada A polêmica A lei Contra os crimes Homofóbicos Que o Jean Wyllys Fala bastante Fala bastante Até convidei ele Virar o programa Também falar É aquela lei Que gerou uma polêmica Onde começou Toda a questão Dos filas E das bagunças Isso Na verdade Na verdade O grande problema Que existe É de que Quando a gente fala Especificamente Não faz sentido Não faz sentido Numa sociedade Democrática Exatamente Então não tem muita Essa Não faz sentido Eu concordo com você Vamos ver aqui O Carlos Pergunta se todo Homo É narcisista Não Interessante Não Não é Mas você vai reparar De que normalmente Quem é narcisista Demais Tem grandes tendências Homossexuais Exato E se enquadra Naqueles Não nos 67% De bissexualidade Do Kinsey Aliás Quem quiser pesquisar Um pouco sobre sexualidade Entre no site www.kinseyinstitute.org Kinsey é K-I-N-S-I É um trabalho maravilhoso Vocês vão ver Em que ele mostra Que 67% Da população mundial É bissexual De alguma forma Pode ser pessoas Que se relacionaram Então ele classifica Um, dois, três, quatro Pessoas que já tiveram Uma relação sexual Com outro com o mesmo sexo Pessoas que não tiveram Pessoas que gostariam de ter Pessoas que tem sempre Tem que ter uma fase de vida E Laura, você falando isso Aproveitando o gancho Hoje está se separando Se fala então Em homoafetividade Homossexualidade Pois é Na questão de você Quer dizer Gostar afetivamente Do outro Ou só gostar Do outro sexo Para fazer sexo Quer dizer Hoje em dia Nós vemos que os jovens De hoje em dia São muito mais abertos a isso Então você pega Três jovens Estão ali reunidos Vamos dizer assim Dois homens Dois meninos E uma menina Eles são lá De repente Eles vão namorar Eles namoram a três Então você fala Como é que é isso? Ah, o menino beija o menino Menina beija o menino E eles estão bem a três Então você pergunta assim Como é que é isso? Ah, isso é uma pouca vergonha Não tem nada a ver É uma reação Totalmente espontânea É até uma coisa Muito natural E que ela é pura Porque é amor Eles não estão fazendo sexo Eles estão se amando Se amando E eu falo deles se beijarem Talvez aqui provoque Essa Essa cólera Da população Porque beijo Sempre foi associado a sexo Beijo não é sexo Beijo é beijo Interessante isso Ah, e tanto é que O Ministério da Justiça Já disse isso Já se pronunciou Que houve gente que reclamou De que em novelas E não sei o que Em programas Deveria ser proibido Beijo homossexual E a Justiça respondeu Que beijo é beijo Carinho é carinho É uma forma De manifestação De amor E qualquer criança Pode ver E ela vai compreender Como tal E hoje nas novelas Está bem isso Tal Eu acho que Aqui o Hélio Pergunta Travesti seria curável Entendi que seria um trauma E os homens casados Por que procuram travestis É É isso Hélio Na verdade O Mauro Falou um pouquinho antes Aqui Na verdade o travesti Não é que é curável O travesti Vai continuar sendo travesti Provavelmente Você não vai talvez Conseguir mudar isso dele O que você vai fazer Talvez a vida Melhorar a vida dele Através de um autoconhecimento Mauro Por que que alguns travestis Não optam Pela mudança Realmente total De sexo Por que que um travesti Não quer mudar de sexo Muita gente me pergunta E a resposta é simples Por que que eu vou tirar Aquele órgão O órgão que eu gostaria De usar Naqueles que eu vou vingar O meu pai Uau Adorei essa Eu estou vingando O meu pai Com esse pênis Tá Perfeito E eu estou usando Os seios da minha mãe Para te atrair Para te atrair Por isso que eles são agressivos Por isso que muitos Que é mais poder Do que esse É Vocês vão me xingar aqui Dizendo que eles são Todos agressivos Não é Existem muitos agressivos Existem sim Existem alguns agressivos Mas não tem nada a ver Com o fato De serem travestis Tem a ver Com essa síndrome Que eles pegam Com essa neurose infantil Que eles tiveram E não com o NAM Exatamente Agora eu me pergunto assim Os homens que vão buscar Por que que eles vão buscar Eles vão buscar Primeiro porque eles gostam Você só vai fazer em sexo Aquilo que você gosta Você vai dizer assim Por que que alguém gosta De Ao fazer sexo Deixar a luz Uma luz assim azul Eu não sei Do mesmo jeito que o outro Gosta de luz branca Exatamente Não tem explicação É algo assim Que te dá Tesão Exatamente o termo Que você pode usar Agora Por que que eles procuram O travesti Normalmente É porque eles querem Expressar a homossexualidade Deles Sendo casados E eles tem medo Ou eles acham Que é uma forma De que vai ficar Mais ou menos Tampado Vai ficar oculto Da sociedade E a mulher dele Também não vai saber E quando alguém Olhar na rua Ele entrar no motel Ele ver uma mulher Do lado dele E não um homem É isso Aqui Ronaldo Bom dia Se a homossexualidade A doença Então o mundo Nasceu já doente Pois é Obrigado pela frase Obrigado pela frase Essa nós vamos Eternizá-la Entre povos antigos Como gregos Por exemplo Exatamente Basta lembrar Um dos maiores pensadores Da humanidade Sócrates E também entre os animais Podemos constatar Que há grande número Das populações Que tem atitudes homossexuais Curioso Não sei se você já fez a experiência Mas eu vou até dizer para o pessoal Se vocês tiverem cães Todos masculinos Todos machos Eu com cães femininos Já observei A homossexualidade Também De uma cachorra com outra Isso É muito normal Direto Você reúne numa casa Três cães machos Três homens Três machos Desculpe Três machos Você solta eles Fica lá preso no quintal Só eles Você vai ver que eles estão Em pouco tempo Eles estão brincando Eles estão transando Sim Isso acontece Com a mesma naturalidade Você fala Nossa, então eles nasceram gays Você vê que é instintivo É instintivo Acontece mesmo E aí você solta eles Coloca algumas cadelas E eles vão também Procriar Normal E aí Ele continua O Ronaldo Gostaria de saber O que vocês pensam a respeito Essa homossexualidade Não seria parte da natureza Do ser vivo Para que ele faça Uma opção Ronaldo Então Opção você não tem Você acha que é questão de opção Você não tem opção Você nasce ou não Sim E vão dizer assim Ah, mas não é genética Mas a gente não sabe Existe toda uma corrente genética agora Que diz que sim Que está chegando Que está chegando a conclusões Irem para o outro lado Eu acho que simplesmente Pode inclinar muito mais A pessoa Na formação dela A sentir muito mais atração Mas eu acho que isso Não é um fator decisivo Vamos dizer assim Porque o fator decisivo Significa Eu nasci Sou ser humano E como ser humano Eu tenho Toda a sexualidade A minha é dada Então quer dizer Não tem como E essa história De dizer que é uma opção Não é uma opção Não é É assim Não tem como Tem aquela música que diz Eu nasci assim Eu sou assim Eu sou assim Eu nasci assim Eu cresci assim Então Gabriela Exatamente Aqui a Nádia fala Já temos no testamento antigo Caso de homossexualismo Como o caso de Noé Cujo filho dormiu com o pai Não só Noé Tem um que a igreja católica A igreja protestante Não gosta de falar Mas os judeus falam Com toda naturalidade Está no Talmud judaico Não, nós judeus Nós podemos falar Então é o seguinte Eu vou falar o caso De Jeremias Profeta Jeremias Profeta Jeremias Era um profeta Nossa, considerado O homem de Deus O homem que traz a mensagem Pois bem, gente Jeremias está colocado No Talmud E quando está colocado No Talmud Significa na Bíblia oral judaica E ela é tão importante Quanto a Bíblia escrita Diz a história Eles estavam fazendo Uma discussão No Talmud Sobre exatamente A história de Casamento De casamento Não, procriação Entre mãe e filho Pai e filho Então eles comentam Uma história Que eles começaram A discutir Sobre se era pecado Ou não Eles começam a contar Uma história de Jeremias Falam Jeremias um dia Estava nos banhos públicos E ele Tendo relação Com três homossexuais Você falou O que? É Tendo relação Com três homossexuais Ele ejacula E joga o seu sêmen Sobre a banheira Ou sobre os banhos E por alguma razão Seja lá qual for Esse sêmen Se preservou Imediatamente após Veio a sua filha Tomar banho Então eles perguntam Por que veio depois? Daí tem que explicar O costume judaico Que os homens Em primeiro lugar E as mulheres Depois Porque as mulheres São impuras Se elas estiverem Na fase de misturação Então os homens Não podem se dar Ao luxo De ir depois Das mulheres Eles têm que Tomar banho antes Então elas foram Para o banho Apesar que banha Água corrente Estava lá Aquilo O sêmen exposto E ela Acabou engravidando Nesse sêmen Do pai E ela teve um filho É E está na história Está na bíblia E vocês vão ver Que em Jeremias Em Lamentações de Jeremias O livro de Jeremias Está lá escrito Por hora Que ele tem um filho Chamado Ben Sirá E tem hora Que está dizendo Ele tem um neto Chamado Ben Sirá Que estudava a bíblia Com ele E a coisa curiosa Por que ele chama Ben Sirá Eu posso falar Pode Na verdade ele chama De Ben Sirá Era o nome original dele Ben Sirá É filho do sêmen Ele era filho dele Neto dele E ele por isso Foi chamado Eu não posso usar A expressão mais vulgar Mas ele Você imagina ele na rua Ah que ele é o filho Da O filho Não Ele é o filho do sêmen Então daí mudaram O nome dele depois Para Sirá Que não significa nada Só para não constrangê-lo mais Mas ele era o filho do sêmen Engraçado que essas histórias Na hora dos argumentos Homofóbicos religiosos Não entram Não Só porque eles não conhecem Engraçado É Daí eu só queria dizer Eles não conhecem a história Ou não querem ver Porque isso não interessa Ó isso é assim Então existe essa história De Jeremias Então você fala assim A discussão da partida aí Bíblica Foi só o seguinte Será que Era pecado Ou seja Esse filho dele É um filho em pecado Sabe qual foi a resposta Dos rabinos Com base na Bíblia Não Então com essa base Até hoje Para os judeus É considerado De que um pai Ele pode Inseminar Artificialmente Uma filha Olha Na falta De um outro homem Porque isso Não vai se cometer Em pecado E nem Num crime De incesto De incesto Porque ele não está Executando um ato E não é proposital Calhou de faltar Sêmen Então você pegar Num banco de esperma Ele estiver lá E você pode usar Sem problema nenhum E não vai ser considerado Você vê que interessante Não vai vir ao crime Então isso é um conceito De que ninguém comenta Porque parece que não interessa Sim Exatamente Mauro Para a gente terminar Fala um pouco de você Você está casado Está com um parceiro Eu estou casado Estou bem casado Inclusive não fui Não sei porque Na época Eu não lembro Eu estava doente Eu não fui no seu casamento Pois é Fizemos um casamento Foi um casamento gostoso Estamos numa relação Assim como casados Há dois anos Praticamente E juntos há quatro E é uma relação normal Quer dizer Para você sempre foi fácil Quer dizer Você passou por preconceito Eu passei preconceito Não sei Talvez sim Eu passei preconceito Talvez no meu primeiro casamento Eu casei com mulher Na primeira vez Eu tenho duas filhas Das quais uma delas É homossexual Assumida Conheço sua filha E a minha outra Eu não sei definir Mas talvez ela represente Para mim aquilo que seria A verdadeira bissexualidade Eu não me considero bissexual Hoje em dia Mas eu digo assim Eu já fui bissexual Eu talvez tenha pendido Por mais um lado Do que o outro Que bacana Mas é isso Eu enfrentei preconceito Enfrentei Enfrento muitas vezes Não só enfrentei Mas enfrentei profissionalmente Eu há dois anos atrás Eu lecionava Na Unopar Em Sete Lagoas Através da SBPI Da Sociedade Brasileira Psicanalidade Integrativa Eu recebi um e-mail Assim que eu cheguei Em São Paulo Dizendo que eu estava demitido Devido a minha orientação sexual Eu na verdade Era uma coisa Que eu poderia ter movido Uma ação Meu Deus Mas eu achei assim Tão Não sei Eu fiquei tão mais enjoado Vamos dizer assim Do que Pela ignorância Do que pela Mais afrontado pela ignorância Do que pelo preconceito Claro Que coisa gente Mas enfim acontece Mas o importante é que Quer dizer O amor então está O amor é amor O amor é amor Não dá para classificar Para a gente terminar Mauro Deixa uma mensagem aí Para as pessoas Que não são Tão resolvidas Que estão querendo Saindo do armário E tem essa Uma coisa é assim Uma coisa é você Querer ser feliz E a outra É você fazer Você querer que as outras pessoas Sejam felizes com você Então se você quiser Ficar tipo assim Eu sou um bom menino Eu vou fazer tudo Que minha mãe e papai mandou Então eles vão ser felizes Para sempre E eu vou ser infeliz Para sempre Desculpe Que porcaria Que merda Que alma aprisionada Que porcaria Eu tenho que aguentar isso Então por favor Seja feliz Tente manifestar Sua felicidade Porque você não vai ser feliz Deixando os outros felizes Seja feliz primeiro E os outros vão ver Refletido em você A tua felicidade E eles vão aprender com você Nenhum pai Nenhuma mãe Consegue muitas vezes Aceitar naturalmente Uma homossexualidade Então é assim Não precisa contar Seja aquilo que você é Você não pergunta O que seu pai e sua mãe Faz entre quatro paredes Exatamente Você é frita assim Mamãe você faz sexo anal Mamãe você faz sexo oral Que posições você gosta Eu nunca vi um filho perguntar E se o filho perguntasse a isso Isso existe um tabu Você não pode perguntar Para os seus pais isso E os seus pais não vão te falar Então a mesma coisa Eu acho que você pode Se dar o direito De ser aquilo que você é Amar quem você quiser Você fala Pô mãe que chato Eu não posso amar Beijar quem eu amo Dentro da minha casa Pode Mas você vai ter um tempo Talvez para isso E você vai ter que se adaptar Talvez Ou ir trazendo isso Num certo Primeiro dentro de você E a partir daí Você vai conseguir Achar uma fórmula Para resolver essa situação Porque tudo no universo Tem solução Meu querido Muito obrigada Obrigado a você Adoro você Eu também adoro você Gente muito obrigado Vamos nessa luta Contra essa homofobia E tantos crimes Que acontecem Sabe Realmente contra o homossexual Um beijo muito grande Um beijo para vocês Semana que vem Eu vou receber 5 atores A gente vai falar Do ator e suas máscaras No palco E na vida Tá bom? Beijo grande Até sexta Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto